Oi gente, Xela, queria mandar um abraço aí a Rodrigo, a galera de Paraíba aí rapaz, João Pessoa, vou te pegar pela cintura aí arrebentando, promessa pro verão hein, quero todo mundo se inscrevendo nesse canal maravilhoso aí, festival de ritmos, tamo junto, alô Rodrigo, vou, vou, vou te pegar pela cintura, Paraíba tô chegando hein João Pessoa, coisa linda Aperte os cintos, deixa eu te levar, Xela Pulando que nem pipoca, com minha latinha na mão Eu vou metendo dança, eu vou metendo dança Eu vou metendo dança, eu vou metendo dança Prepara aí, prepara aí, prepara aí, prepara aí, prepara aí Vou, vou, vou te pegar pela cintura Eu vou, vou te pegar pela cintura Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Pega na cabeça e vai até o chão Bota a mão no joelho e faz um patadinho Vai mexendo o bumbum, me chama no trenzinho Vou, vou, vou te pegar pela cintura Vou, 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 vou te pegar pela cintura Vou, 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 vou te pegar pela cintura Carnaval de Salvador, você vai descendo a Carlos Gomes Encontra a Xelão com aquela sorvete e um dedo Com a latinha gostosa na mão Pulando que nem pipoca, com minha latinha na mão Pulando que nem pipoca, com minha latinha na mão Vou metendo dança, eu vou, metendo dança Eu vou metendo dança, eu vou, metendo dança Eu vou, metendo dança, eu vou, metendo dança Prepara aí, prepara aí Prepara aí, joga a mão pra cima, sai Vou, vou, vou te pegar pela cintura Ah, 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 ah Vou, vou te pegar pela cintura Ah, 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 ah Vou, vou te pegar pela cintura Joga a mão pra cima, bate na palma da mão Eu pega na cabeça e vai até o chão Bota a mão no joelho e faz um patadinho Vai mexendo o bumbum, me chama no trenzinho Vou, vou, vou te pegar pela cintura Vou, vou te pegar pela cintura Mande-me, 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 bom, 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 bom Vou, vou te pegar pela cintura Que, 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 que Eu te pegar pela cintura Vou, vou, vou Vou te pegar pela cintura Eu digo eu vou, eu vou te pegar pela cintura Vou te pegar pela celular Peguei